Olá pessoal, aqui é o Max, normalmente a gente continua aqui em Stuttgart, mas hoje não quero mostrar muito da cidade para vocês, na verdade já mostrei aquilo que era essencial aqui na cidade, que era a parte central da cidade, mas a cidade tem muito mais coisas para ver, mas como eu vi um bate e volta rapidão aqui, não dá para mostrar muita coisa da cidade de Stuttgart para vocês, mas eu queria mostrar uma loja conceitual que eu conheci aqui em Stuttgart, na verdade já conheci essa loja em outros lugares aqui na Alemanha, mas resolvi fazer umas comprinhas aqui em Stuttgart, nessa loja que realmente, olhando de uma forma geral, é um sistema mais inovador, mais fácil para você fazer as compras. Eu estou falando da Uniquilo, na verdade essa é uma empresa que já nasceu aí há alguns anos atrás, já desde 1900 e mais ou menos em 1975, se não me engano, a data que foi fundada está presente em 18 países e é a terceira maior rede de fast fashion do mundo, depois da Zara e da H&M. São essas três lojas aí de fast fashion, que é assim a compra mais rápida e mais fácil para você entender. Então a gente vai entrar nessa loja e mostrar como que funciona todo o processo dessa loja para você fazer compras sem nenhuma preocupação. Então está presente em 18 países, infelizmente não está presente no Brasil ainda, você faz as compras sem precisar de atendente, nada, simplesmente entra lá e olha as suas coisas e vai fazer a sua compra. Então vamos entrar na loja para ver como que funciona esse processo. Aí a gente já está dentro da loja e logo de cara tem um espaço com essas máquinas aqui, essas máquinas é onde você vai colocar a roupa para a máquina fazer a leitura do QR Code, ou então do código de barra e você não precisa de nada, simplesmente você só precisa pegar a roupa lá, olhar as roupas que você quer, baixar o aplicativo, na verdade tudo funciona por meio de um aplicativo, depois eu vou deixar aqui uma foto, uma imagem para vocês verem como fazer para baixar o aplicativo, ou então na própria loja tem essas indicações aqui. e você baixa o aplicativo, clique e and collect it, muito simples, muito fácil, você faz a compra das suas roupas, pega a sua roupa, joga naquela máquina, antes disso, baixa o aplicativo, pega a sua roupa, joga tudo lá na máquina, a máquina faz a leitura e já diz para você quanto que você deve pagar, você passa o seu cartão de crédito ali do lado de cada máquina que tem e faz o pagamento, pega a bolsinha e simplesmente vai embora tranquilamente. Então pessoal, era uma ideia aí que me veio para mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, se gostaram deixa aquele like para a gente se inscrever aí no nosso canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas, e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, para que juntos possamos levar este mundo alemão para todo mundo. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima! Tchau!